Ahn, a velha brincou de xingar o filho dela e ela tiltou. Ai, a fofoca da namorada do GFig, que vocês falaram que ela era tiltada. 2h33, pera. Cadê? Bora ver. 2h33 e 10. É bem aqui mesmo. Pita, gente. Será que ela tiltou ontem? Eu acho que não, não sei. O que que tá acontecendo aqui, palhaçada? Ahn, essa criança é insuportável. Você acha que tá na praça, vai dar um xuxo na boca dele. Meu neto? Meu neto? Vai fazer o que no meu filho? Não, vou brincar com a criança, brincar com ele, brincar com a criança. Você vai fazer o que com a criança? Vem cá, brinca. Quem é você? Por que você veio aqui falar isso? Sai daqui. Vai embora. Que que é isso? Vai embora. Que que é estranha? Morre então, sua lixa. Vai se fuder então. Você é um piloto aí. Morre, morre então. Você é um pinóculo então, esse medo aí. Trá, trá. 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 Mestre que o meu filho pode te mostrar o que é no inferno, certo? Ih, o que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso, malucona? Malucona é você, querida. Vai fazer uma hinooplastia, uma amortização facial, vai fazer uma lipolédia aí. Até a vigília tá com a barriga melhor que a sua, querida. Pode ser um lugar um pouco e vai fazer uma lipolédia com a sua barriga. Ela tá bem grande aí, depois que você teve esse filho aí, essa criança aí. Ah, eu tô gentinha. Eu acho que eu sou errada. Eu, hein? Só vive de lá que, pelo amor de Deus, é insuportável. Minha filha pode te chamar mais atenção, só falta o nariz de palhaça, viu, menina? É, querida, 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 quem tem o cabelo rosa, não sou eu não palhaça aqui, só pode ser você, querida. Cabelinho rosa, se toca. Cabelo rosa, batom rosa. Pode ser um lugar, garota, cabelo de palhaça é o seu, cabelo rosa e seu, só pode ser o seu, querida. Lávenidos, não período de mal no ser o seu lugar, não é obter miesz bar닥 um pouco. Lá existe o barraco! Morre então, se mole, não tem algum algum, então! Pode ser o barraco! Claro, claro que sim, claro, pra mim ameaça, pra mim ameaça, pra mim ameaça essa daí, manda a criança fechar o ouvido, mas cuida pra eu falar a verdade na bocadela e a criança tá aqui do meu lado, binita, bruxo, bvl, quando é que? Se eu chegue aqui a ameaça do meu преступ Bing ted, acho que você é quem? Que ameaça o quê? Olha brincando, isso aqui é um mole, cheiro. É brincadeira, quer dizer, chato, insuportável, brincadeira, porra, dizer insuportável, garota. Eu, hein, vive de festa, vive de festa, essa criança é mais desmestida que você, você é insuportável, já brinquei com essa criança 500 vezes aqui na cidade, você é como muito insuportável. Descer insuportável, então humor é piada, é humor, é humor, é brincadeira, não vai ter o seu filho não, estranha. Ela quer te matar de antes, achei, ele mandou, ó, descobri agora. A Rando ficou irritada. Mulher estranha do caralho, toda vez, meu Deus do céu. Oxi, morre, menina estranha. Eu, eu, hein, gente. Pegaram meu carro ainda. Eu, hein, nossa, que mulher insuportável. Não sei nem quem é, se quiser matar, mate, tô nem aí, oxi. Nossa, como que pode, gente? A gente tá no complexo, complexo, viado. Cidade onde os policial dão tiro nos bandidos. Onde os policial brincam, vai na Munecho, brinca com os bandidos, foge, deixa os bandidos fugir, os bandidos matam. O Paulinho Louco chega aqui na praça com uma bazuca e não pode falar com a criança que a mulher tá puta. É, agora deu uma ablada. Se toca estranha. Deu uma ablada. Não, gente, mas aí eu vou falar uma coisa aqui também. Uma coisa que eu percebo é que, tipo assim, tem uma galera que faz RP, pelo menos de criança ali, de pai, de criança, etc. Que leva o RP tão a sério, mas tão a sério que fica chato. Sendo que é pra ser um conteúdo engraçado. Tanto que eu nunca mudei o meu jeito de fazer RP com a Pandora, independente de qualquer momento. E nunca vou mudar. Nunca vou mudar. Que me banam, que façam o que quiser, mas eu nunca vou mudar. Porque pra mim tem que ser um conteúdo divertido. Até porque, mano, não é nem só sobre isso. Mas, tipo assim, eu acho que essa galera tem muito um pensamento, acho que tipo de criação. Que você não pode ser amigo do seu filho. Você não pode brincar com o seu filho. Você não pode fazer piada com o seu filho. Tu não pode falar putaria com o seu filho. Gente, que pai e mãe são esses? Não, mamão, se um dia eu tiver filho, eu quero ter a mesma intimidade que eu tenho com meus amigos. De falar, ai, sai daqui, Tonhona. Né? Ai, depois a velha sequestra ela, após ela ter ameaçado de matar a velha. E a Hannah humilha ela e dá a sua resposta final. 13, 13 e 14. Cadê que eu quero ver? É o... Toda treta, mamão. 13 e 14. É aqui, 13 e 14 e 31. Vai bem aqui. É aqui, ó. Eu te chamei de talarica. Depois você chegou lá na praça ameaçando meu filho. E eu defendi minha querida. Eu sou mãe, entendeu? Querida, primeiramente você dá... Mas a faixa é dois aí pra não rolar treta. Calma aí. Tá, calma aí. Tá, calma aí. Tá, calma aí. Tá, calma aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Fala comigo. Não, ó. Conta aí as festas. Então, querida, olha aqui. Qualquer um pode ser o papa. Eu sou mãe, eu defendo meu filho. Você xingou meu filho. Que xinguei seu filho, garota? Que xinguei seu filho, garota? Que xinguei seu filho, se pode ser o lugar. Calma aí, moreira, calma aí. Tá chegando o pai. Vou explicar a situação, vou explicar a situação. Olha aqui, ó. A mãe 3D. Estava no hospital, conheci o filho da morena. Falei mais com o filho da morena do que com a própria morena. Tenho uma intimidade com a criança que a morena não sabe que tenho. Primeira coisa que a morena tem que se tocar. Segundo, nunca dei em cima do marido dela. Se o filho dela é fofoqueiro e mentiroso, não é culpa minha. Nunca dei em cima do puto do seu marido. Eu tenho essa cidade aqui querendo comer nas minhas mãos. Se eu quiser dar minha buceta pro prefeito, toda minha buceta, não quero dar pra porra do seu marido, não. Segundo, terceiro, se eu tenho intimidade com o seu filho, de fazer piadinha com ele, você como mãe não sabe, não entende, não sabe levar na brincadeira, você nem devia estar na praça. Vai pra uma favela, vai pro morro, porque praça é lugar de brincadeira. Praça é brincadeira, querida. Seu filho falou que não gostava de mim. Você toca agora, eu tenho o número do seu filho aqui. Calma aí, calma aí. Caralho, deu um face completo, mano. Deixa ela te falar. Caralho, arrancou a brum. Pra você passar uma música de casa de família, só pra colocar de cabeça no ar. Eu sei, sim. Baixa aí. Baixa lá. Pode ligar, pode ligar. O filho tá no risado. Meu filho não gosta de você. Eu conheço porra. Discussão de família, de... Não, olha, a gente tava lá na praça, certo? Pera aí, que o meu filho só tá ligando. A gente tava na praça. Ela chegou lá. Na hora que ela chegou, ela falou, olha, mamãe... E mata ela. E mata ela. Aí, na hora que ele falou assim, ela começou a xingar meu filho. Moço, desculpa, mas eu sou mãe. Comecei a xingar seu filho? Qualquer pessoa. Moça, eu tenho que comprovar. Tá bom, pessoal. Eu também tenho que comprovar. Também tenho que comprovar. Sim, companhia, eu também tenho que comprovar, querida. Vamos dar um jeito de resolver isso daqui? Eu tenho que comprovar. Eu também tenho que comprovar. Eu também tenho que comprovar. Ah, não, mô, não. Eu quero... Eu ia falar, então prova, então. Vai puxar a gravação do OBS? Eu falei, filho, coloca o fone no ouvido. E comecei a falar com ela. Se você mexer com o meu filho, vai ter consequência. Óbvio. Querida, a primeira coisa... Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pessoal, não tem coisa de mãe, não. Vamos resolver daqui da melhor forma, então. Hum. Briga as duas aí, quem ganha na porrada aí, Saif, vai lá. Não tem isso de porrada, não tem isso de briga. Não tem isso de briga. Vai dar um tiro, vai, velho. Deixa a porrada. Deixa eu falar com você. Olha aqui, queria bem mais falar uma coisa aqui, ó. Eu sou uma mulher de muito peito. E eu sei muito bem o que eu falo. E eu sei muito bem o que eu digo. E sei muito bem que você... E mata ela, e mata ela. Eu sei muito bem que você se põe no lugar de que você gosta de ameaçar as pessoas. E que agora que você tá no... Agora que você... Cala a sua boca, cala a sua boca que eu tô falando. Cala a tua boca que eu tô falando. Cala a sua boca que você falou, agora eu vou falar. Cala a tua boca que eu tô falando. Cala a sua boca. Gente, o barco. Que você gosta de pagar de bucetuda na pista. Só que agora que você tá com um monte de marmãs de volta de você que aqui você não tem poder, você tá bem caladinha e tá se fazendo de coitada. Sendo que eu ataquei você. Se coloque no seu lugar que eu não cheguei pra você pra fazer militância nenhuma. Fala que arraspa cabelo, te ameaça, não. Muito pelo contrário. Sua mulher é direita. Goste de fazer palhaçada e brinco aqui. Tô aqui pra brincar. Você tá aqui pra ameaçar, então você fique no seu lugar e se põe no seu lugar. Você se põe no seu lugar. Eu tô... Todas as vezes que eu cudei com você... Já matou aqui nas palavras daqui. Gente, Jardine, obrigado! Boa, boa, galera. Eu nunca fui escrota com você pra você ser escrota comigo. Você foi escrota comigo. Em tudo que você falou e me disse, você foi escrota. Agora você fala que você não foi escrota? Você pode falar pra esses puta aqui. Agora pra mim você não fala não. Tá. Tudo bem? Tudo bem? Vai matar. Só podemos ver a trilha antes de dar uma... Te matar. Vai matar. E vai matar com o quê? Arranter arma? Eu não consigo ver mulher bonita. Mataram. Pera aí, pera aí. Pera aí, pô. Eu não consigo ver mulher bonita. Calma aí, calma aí. Cadê? Eu quero ver a facada. Eu quero ver tudo de ruim. Eu não consigo ver. Cara, calma, calma, calma. A galera quer matar? Eu tenho que matar. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Bora, Itali nela. Itali nela. Você também. Itali nela. Matou a pirraia. Ai, ai. O assassinato foi sem graça. Seu feixe foi mais engraçado. Ai, gente. Mas o povo... Né? O povo tilta com umas paradas nada a ver, né? Nossa, pra vocês verem. Eu faço RPK Pandora há quanto tempo? Eu e a Raíssa. E eu nunca tiltei com... Não, eu acho que é tiltei. Mas eu nunca... Eu acho que eu nunca fui ao ponto, assim, de falar... Ai, vou... Ai, vou te ameaçar porque você fez alguma coisa com a minha filha. Ai, eu gosto de criar conteúdo, né? Rando dormiu sem comer porque jantou essa menina.